Então pra vocês, quadrilha Sanjé de Minas Eita, tem danada, tem a culpa ali Mas nós chegamos na festança do Nova Geração Então vamos começar, ô pessoal ali, boa noite pra vocês Eita, pra cá, ô pessoal ali, boa noite pra cá Eita, tem a Sanjé de Minas retrasa no tema Fica da Silva, e a Sanjé de Minas vai mostrar um pouco dessa história Na dança, então com o patro-safoneiro, puxa o pão, isso É Sanjé de Minas tá chegando, assim, isso Eita, tem a Sanjé de Minas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aconteceu uma sensação E é mentira E é mentira Aconteceu uma coisa Tá picocando E tem um coração E é mentira E é mentira E arrasta o chinelo E é mentira 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 E lá na rua, 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 e lá na Eu quero ver essa gentilha, mas que isso aí Aconteceu, 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 mas que isso aí S ninth santa, rara esta boda Trazbida Eice support Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Música 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 O que é isso? 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 Música 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 Música